Música O presidente da CPI das Crianças Desaparecidas, o deputado Alexandre Kinoploch, revelou em audiência pública nesta quinta-feira que tem chegado muitas reclamações de parentes dessas pessoas sobre o tratamento que as famílias têm recebido nas delegacias. O parlamentar chegou a citar o termo maus-tratos. O relator da CPI também comentou o fato. Tem que ter um atendimento diferente daquele que vai, por exemplo, se é furtado, furtar a bicicleta, porque ele está ali em busca até de um auxílio imediato para aquela solução. Então a gente precisa ter um protocolo diferente para esse tipo de caso. Não dá para a gente tratar todo mundo, todos os casos, diversos problemas da mesma forma. Queremos sim, através dessa CPI, trazer uma responsabilidade social, não só para o servidor público, mas também para a sociedade no todo. A integração das polícias civil e militar é muito importante para o desenvolvimento dos trabalhos, na busca de desaparecidos. Na Baixada, a Delegacia de Homicídios é quem cuida da área, diferentemente da capital, que tem a Delegacia de Descoberta de Paradeiro, o que causa atraso nas investigações. Outra medida necessária seria a interlocução com as comunidades para ajudar nas buscas de quem desapareceu. Hoje a gente tem uma boa articulação entre secretarias, né? E eu acho que essa CPI só vem a fortalecer essa integração. O subsecretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos divulgou um aumento superior a 50% de desaparecidos até agora, em relação a todo o ano de 2020. E a Baixada Fluminense tem números alarmantes, que chegam a 400 pessoas por mês. Ele anunciou que 16 núcleos serão inaugurados para o atendimento social e psicológico, onde o foco serão os municípios da Baixada. No próximo sábado, vai ser inaugurado o programa do Governo do Estado, Social Mais Presente, o que vai ajudar na solução dos casos. Esse é um programa novo que a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos vem lançando, em parceria com a Fundação Santa Cabrini, com a Marcha da Cidadania, que faz parte da SEGOV, com a Segurança Presente, com a Fundação Leão 13, oferecendo às comunidades do nosso estado do Rio de Janeiro e às cidades do interior todos os programas que nós temos dentro da Secretaria. Estaremos levando a questão dos CCDCs e também o que foi discutido aqui hoje, que é, na verdade, a superintendência de pessoas desaparecidas e acesso à documentação básica estará presente nessas ações para que a gente possa divulgar essa pauta tão importante. Além da integração dos órgãos do estado com as cidades do interior, um fator é considerado importantíssimo, o orçamento para a área social. A cada ano, a verba tem sido reduzida e a Alerj já disponibilizou um milhão de reais para ajudar. Para os parlamentares, é necessário que a Assembleia Legislativa fique atenta para que os recursos não diminuam. A questão orçamentária, a criação de protocolos no sentido das crianças desaparecerem é de suma importância, mas a questão orçamentária, um orçamento carimbado para a pasta de desenvolvimento social é de suma importância, porque as pessoas necessitam dos serviços e se mexem nesse orçamento prejudica as ações que são destinadas para os vulneráveis. O orçamento diz qual é a prioridade de qualquer governo. Se hoje não há um orçamento destinado, em especial, para a área de superintendência de desaparecido, um orçamento que é aquém daquele desejado. Então, nesse sentido, essa oitiva de hoje nos mostrou a necessidade de garantir na loa orçamento para que as nossas crianças que foram desaparecidas tenham um amparo das suas famílias, mas não só isso, para a prevenção do desaparecimento das nossas crianças.